em Mateus, no capítulo 24, no versículo 27. Glória a Deus. Aleluia-se. Glória a Deus, com essa chuva maravilhosa, Glória a Deus, por cada um de vocês que estão aqui, para adorar o nome do Senhor, para ouvir a Palavra de Ele. Amém? Glória a Deus, seja Deus. Aleluia-se. Mateus, capítulo 24, no versículo 27. Aleluia-se. Amém? E diz assim, Porque assim, como o relógio sai do Oriente, e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vou ler mais uma vez. Porque, assim como o relógio sai do Oriente, e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus deve virar, meus irmãos. E vocês estão preparados? Vocês possam olhar o Senhor nesta noite, refletindo sobre isso. Porque graças a Deus virar. Amém? Que vocês possam fechar os seus olhos, e vamos orar no Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, te medeceram, Deus, no teu santo nome, Pai. Nós estamos aqui, Deus, reunidos, por Deus, em favor, Deus, de ti, Pai. Oh, Deus, porque for o Senhor, Deus, que criou o Senhor a terra. Oh, Pai, for o Senhor, Deus, que nos fez, e o Senhor, e a Deus, a tua imagem, Pai. Oh, Pai, nós estamos aqui, Deus, para glorificar os altos do teu santo nome. E são, Deus, aqui, Deus, reunidos, porque nós queremos algo, Deus, que vem do Senhor, Pai. Algo, Deus, que só o Senhor pode nos dar, Senhor. Que essa paz, Deus, do interior, Deus, que muito mundo interno entende, Senhor. Essa paz, Deus, que só o Senhor pode colocar, nos nosso coração, Pai. Não é riqueza, Senhor, não é, Pai, oh, Pai, pês materiais, Senhor, mas é a satisfação, Deus, de te adorar, Senhor. É a satisfação, Deus, de me dizer, Deus, o teu santo nome, Senhor. Oh, Pai, que só possa nos tornar, Deus, os seus filhos que estão aqui, Pai. Oh, Pai, cada representante de família, Senhor, que estão, Deus, aqui, Deus, que quer, Deus, ou nos ouvir, Deus, a tua palavra, Senhor. Que estão, Deus, ou você, dentro, Deus, pela sua volta, Pai. Oh, Pai, toca, Deus, em cada filho de Deus, Deus, como mal, Deus, como a obra contrária, quando imparaça o inimigo, para te retirar agora dos seus filhos, Senhor, em todo Jesus, todo mal, Senhor. Toca, Deus, oh, Deus, os seus filhos libertando-os as cadeias, Senhor, as correntes, Pai. Oh, Deus, que é que está, Deus, oh, Deus, os seus filhos preparados, para ouvir-os a tua palavra, Senhor. Que os seus filhos, em nome de Jesus, Deus, oh, Deus, que é sentidos na tua presença, Pai. Que os seus filhos, Deus, Deus, oh, Deus, se convertidos a cada dia, Pai, Deus, a tua palavra, Pai. Oh, Pai, toca-nos o teu Espírito Santo, faça, Deus, o teu Espírito Santo, Deus, que é o teu Espírito Santo, que é o teu coração dos seus filhos, Deus, que eles possam, Deus, ouvir-os a tua palavra, Deus, que eles possam, Deus, porque é que ele crie, Deus, quando se interpere, Deus, o Senhor pode fazer morrer montanhas, Senhor. Abasse-nos a tua palavra, Deus, abasse-nos a fé, Pai, oh, Deus, os seus filhos, Senhor. Então, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Deus, toca, Deus, do alto da cabeça e até as mãos dos pés, Deus, do maior do menor, Senhor, dos pastores até os mais simples, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Deus, Deus, faça, Deus, o Senhor em fé, Deus, nas nossas bênçãos. Oh, Deus, invocamos, Deus, o Santo, Deus, Pai. E assim, Deus, nós te agradecemos para essa oportunidade, Deus, porque aqui, Deus, estão valentes, Pai, oh, Deus, guerreiro, Senhor, oh, Deus, soldados, da fé, Deus, que estão aqui, Deus, oh, Deus, vontade de te aprender, Deus, da tua palavra, o valor de Deus te buscar, Pai, em nome de Jesus, Deus, toca, Pai, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. e pensem nisso. E vocês possam se assentar, amém, na nome de Jesus. Glória a Deus. A gente está na palavra do Senhor, algo que Deus vem cobrando há um tempo, de falar sobre a vida dele. Onde o mundo está disperso, onde o mundo não está preparado, e muitas vezes as pessoas que estão na igreja, não estão preparadas, amém. E olhando a palavra, e meditando a palavra do Senhor, eu comecei, olhando pela minha vida, pela minha conversão, com alguns pensamentos, de qual é o motivo de eu estar confiando em Deus, qual é o motivo de eu estar confiando em Deus? O que me faz buscar a Deus? Eu queria que vocês refletissem sobre isso, porque, nos dias que nós passamos, a cada dia, no dia a dia, pessoas não estão nem aí, com a palavra do Senhor, as pessoas que estão na igreja, estão fazendo conversa, com a palavra de Deus, as pessoas estão vivendo com coisa séria, as pessoas não tem noção, aqui nem nadamos, as pessoas pensam que simplesmente, é só chegar aqui, e louvar, ou pregar a palavra de Deus, para não ir para elas, sendo que a palavra está lá na frente, para te pegar, amém. E nós devemos ter confiança, naquilo que nós falamos, e não existe o nosso ser, o nosso pecado, se tem algum santo aqui, se tiver algum santo aqui, que o povo é o monte agora. Glória a Deus, porque santo é só Jesus, eu sou o nosso Deus, é Ele que, com o sangue do altar, e do calvário, que nos libertou do pecado. Aleluia. Glória ao seu santo nome. E através dessas, dessas perguntas, que eu me fiz a mim mesmo, com todos os meus erros, eu sei que eu não sou digno, de estar aqui no altar de Deus, pregando o Evangelho, ou ministrando o meu louvor, ou morando, eu não sou digno disso, sou pecador, sou pai, e muitas das pessoas aí afora, veem a nossas vidas, amém, veem a nossas vidas, e nos julgam, pelos nossos erros, que todos nós temos erros, sim. só que, infelizmente, as pessoas, com os nossos próprios erros delas, elas estão com medo, ou até mesmo, não estão perdendo a palavra, de Jesus, a palavra que Ele, voltará, a palavra da salvação, a palavra que liberta, a palavra que transforma, que cura, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós confiamos, e as pessoas estão, sabe, brincando com coisa séria, eu falo isso para vocês, porque hoje eu passei um conflito, no meu dia, eu conversava com cinco pessoas, falando do Evangelho, imagina, cinco pessoas, com cinco pensamentos, voltaram dos seus, e as pessoas te acusando, falando que você não tem moral, de falar da palavra de Deus, acusando pelo teu erro, algo que vem lá, tem infernos, algo que Satanás, os ouvir de pessoas, sabe, passam lá a vida da gente, quando a gente tem a história do Evangelho, pregar aquilo que nós somos, é, convertidos, somos uma nova criatura, sempre que as pessoas, não entendem esse amor, que Deus nos dá, assim como nós, com Deus, tudo aquilo que nós possamos, é aquilo que nos fortalece, que é o nosso Deus, amém, e nós temos que crer, na palavra dele, nós temos que crer, daquilo que nós temos a visão, que é o nome de Jesus Cristo, e o nome de Jesus Cristo, não serão remontos, e meu povo, você tem que ter um velho, nós morríamos montanhas, mas por que é isso que está acontecendo mais? Por que será que isso que está acontecendo? Amém? Eu já vi na internet, pessoas perguntando, que existem pessoas, muito pregadores da carne, e poucas pessoas, e poucos pregadores, orgílios, por que será? Por que será que é o treinador, que é o errado? Será que a pessoa, que está ouvindo a palavra, não está dentro da igreja, colocando em prática aquilo, que ela ouviu? Nós evangelizamos pessoas, nas ruas, vimos pessoas saindo, de sacra de hominações, de igreja, e a gente entregou, o conflito com a pessoa, e a pessoa falou assim, não, para que sair da igreja? É uma coisa que me envolva a gente, Deus. Eu falava para você, eu falei, essa pessoa, de um filho, eu falei, eu falei assim, viu, você foi na igreja desse jeito? Eu estou aqui no palco, eu estou aqui na palavra do Senhor, na palavra viva, no ponto da vida, que tem vida aqui, a água, o que ele sustenta, não é? A igreja de Jesus Cristo, aguarda, o grande momento do arrebatamento, é aquele que aqueles que confiam na palavra dele, assim como nós completamos a guerra, os que confiam no Senhor, são todos os pontos de cião, é aquele que nós esperamos no arrebatamento, e assim como um piscar de olhos, será a vida do filho do outro, um piscar de olhos, nós, nós, eu acho que a igreja se mudou, não sei, antes do mundo do palco da trombeta, os fiéis que morreram ressuscitarão, e os que estiverem viram, serão transformados, nesse dia glorioso, os salvos, a melhor de encontrar-se, com Jesus nos raios, é esse que nós confiamos, é esse evangelho que nós devemos prever, se nós analisarmos no texto, no Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4, diz assim, tomem cuidado, para que inimigos, criem em Deus vocês, porque muitos, vão parecer fingir que sou eu, dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas, se vocês ligarem a televisão de vocês, se vocês assistirem, aquilo que é pregado, as igrejas e grandes, de certas denominações, que vocês veem assim, no dia a dia, vocês veem que o branco da pessoa, está acima da palavra de Deus, está acima do nome de Deus, as pessoas não estão correndo mais, em nome de Jesus, as pessoas estão correndo, porque eu quero curar, as pessoas estão esquecendo, que Deus manifesta na vida, a pessoa que ministra, e através da pessoa, que é um vaso, usado para libertar, ou curar a pessoa, só que infelizmente, ocupados de tudo isso, são nós mesmos, por quê? Porque a gente não gostamos, ouvir ou meditar, a palavra de Deus, as pessoas estão preocupadas, em outras coisas, as pessoas estão preocupadas, em meios materiais, as pessoas estão preocupadas, em ter um bom emprego, em ter um bom carro, amém? As pessoas estão preocupadas, das roupas que estão vestidas, os sapatos, estão preocupadas com barcas, irmãos, e não vi Jesus andando com o naer, não, e não vi Jesus andando com o pé, não, amém? É algo que a gente tem que ir pedindo, Senhor Jesus, está na hora do soldado, sabe, o soldado, aconhecido sobre os nossos, está na hora de nós despertar, Jesus, revestir a cabelo do Senhor, assim como está escrito em igreja, Jesus, e nós devemos combater, um bom combate ao Senhor, amém? E nós devemos, as pessoas que estão nas trevas, nós devemos ser luz dessas pessoas, amém? Nós temos um barco poderoso nas mãos, só que nós temos preguiça de meditar na madeira, eu sei que, os nossos afazeres, nós somos limitados, nós somos muito atarefados, nós temos, muito salvazer nas nossas casas, mas nós temos que ter opinião, a gente tem que ser o Senhor, não tem que conseguir, eu falo isso para vocês, porque eu também preciso mudar, eu também, mas eu não preciso dar o pedido do Senhor, não é simplesmente só vir na igreja, mas o nosso dia a dia é fora, aí fora nós temos que poder, o bom combate, irmãos, aí o pobre de Satanás está aí, sabe, tentando se largar, tentando, sabe, manipular nossa vida, mas através da palavra do Senhor, nós vamos todos nos limitar, nas simples coisas, e nós esperamos a volta de Jesus, que é a esperança da igreja do Senhor, que precisa estar vigilante, sempre preparada para esse dia, a vigilância característica, a atitude de esperar o cristão, que aguarda a volta de Jesus, um exemplo muito bom, sobre vigilância, eu passei por 3 anos no exército, tirei muito serviço armado, em horários corredos, quase 24 horas na varinha, intercalados em 2 e 2 horas, mas no serviço de 24 horas, sem você ter contato com nada, e eu louco a Deus por esses dias, porque eu louco ao Senhor, assim como eu me converti, eu orava ao Senhor, na varinha, eu orava as mãos nos céus, e pedia o sinal do Senhor, simplesmente Deus que só fazia virar com nada, é um dos primeiros milagres do Senhor, parece impressionante, parece mentindo, mas só aqueles que creem na palavra do Senhor, só aqueles que confiam, só aqueles que meditam na palavra de Deus, sabem do que eu estou falando, Deus que você encontra a Ele, Ele se manifesta na sua vida, Amém? O fato seja o nome do Senhor, e como será a vanda de Cristo? Você já meditou, você já parou para pensar, como será a vanda de Cristo? Assim como nós lemos, será repetida, significa que não pode se prever, e nem esperar, assim como o ladrão, quando veio roubar a casa, a palavra do Senhor fala sobre isso, quando o ladrão veio roubar a casa, a gente não sabe o problema, é assim como vai estar com o Senhor, será inesperado, e Mateus do Número, capítulo 24, versículo 44, diz assim, por isso vocês também fiquem vigiando, pois o fim do homem chegará na hora, em que vocês não estiverem esperando, com a paz de Deus, e se nós vamos analisarmos, no nosso dia a dia, você que prega o Evangelho ali afora, você que prega na sua simplicidade, o Evangelho do Senhor, está escrito, no versículo 6, no texto do capítulo 24, no texto aqui, diz assim, não tenham medo, ou ouvirem o barulho de batalhas, ou notícias de guerra, se vocês assistirem, as notícias ultimamente, estão falando sobre, qual é a de nós, os nossos amigos, nas guerras, que não tenham, mas não tenham medo, isso é, o início, de dores de paz, amém? Uma nação vai virar contra a outra, e um país atacará o outro, é o que nós vemos ultimamente, é o que houve, na primeira guerra, na primeira guerra mundial, na história que nós conhecemos, amém? E nós temos o Evangelho do Senhor, nós sentimos uma percepção, assim como está escrito, aqui no versículo 9, depois vocês serão presos em 10, para serem maltratados, aqui Jesus está falando, sobre os discípulos, e o que seria, e o que está acontecendo com nós, se vocês acompanharem a internet, vocês veem que, vários que estão sendo ser no Evangelho, estão sendo cortados, nos braços, nos dedos, estão sendo decratados, sabe? Por amor do Evangelho, pessoas não estão, estão pagando o peso, pessoas não estão tentando, pela vida que tem, estão tentando, a vida para Jesus, irmãos, ao vosso Senhor Deus, aleluia, e a palavra dos senhores, é compreendente, esses dias, porque a palavra diz aqui, no versículo 11, o amor de Deus, se esclareará, e o amor de Deus, já está na igreja, amém? Pessoas estão aqui, louvando só com o corpo, a alma, para trás, porque a gente tem, dois caminhos, assim como está escrito, para Deus, no capítulo 7, no versículo 13, se não me deu, a porta estreita, ou é a porta estreita, ou é a porta larga, um de nós, nós teremos que, entrar e escolher, amém? Ou nós confiamos no Senhor, andamos pelo caminho, pelo caminho estreito, apertado, pois é o caminho, que nos dava salvação, ou nós erramos, erramos, e irmos, pelo caminho largo, pelo caminho, que nos dava, a prostituição, que nos dava, a bebida, aos vícios, que nos dava, sabe, aos bons caminhos, que Satanás, vem colocado, em nossos caminhos, reto do Senhor, tentando nos ensinar, pelo caminho certo, amém? Glória a Deus, no versículo 13, diz assim, mas quem ficar firme, até o fim, será salvo, e esse é o meu desejo, independente daquilo, que nós passamos, independente daquilo, que você passa, eu creio que você, se converteu, no Evangelho, eu creio que você, que se converteu, que se deseou, as águas, que não fiou, que um dia, que estou, na sua cama, e nossa cabeça, no travesseiro, que eu sou, eu vou criar a vida, para Jesus, ver que você, não se salva, e é porque, o Deus é poderoso, e vocês, que creio nisso, aplaudem o Senhor, porque é poderoso, ele é digno, de toda a honra, ele é digno, de toda a glória, aleluia-se, e o meu desejo, e o meu desejo, e o Lucas, no capítulo 17, do 23 ao 30, diz assim, que nós estamos, nos tempos de Noé, que o povo, bebia e comia, e homens e mulheres, se casavam, até Noé, entrar no mar, e vindo de novo, se vocês, analisarem essa passagem, infelizmente, é o dia, que nós passamos, se vocês, visitarem as redes sociais, você que tem acesso, à internet, vocês veem pessoas, que estão, tirando os fotos, pessoas que estão, felizes, mas com lares, destruídos, mas com lares, que estão, precisando, de um socorro, que só o Senhor, pode nos dar, aleluia-se, provar, Senhoras e senhores, e o que devemos fazer, realmente, para estarmos, preparados, pela volta de Cristo, nós devemos, ter, azeite, suficiente, para manter, as lâmpadas, acesas, não devemos, evitar, exigirmos, as virgens loucas, no Mateus, capítulo 25, no versículo 8, mas estarmos, com uma videira, verdadeira, João, capítulo 15, no versículo 1 e 2, eu gosto, de muito relatar, essas passagens, da vida, porque nós devemos, sempre comprovar, aquilo que está escrito, e nós devemos, ler, almas para Cristo, e servindo, a Deus, com alegria, eu sei, que é dificultoso, uma pessoa, que está, desempregada, uma pessoa, que está, morrendo no lar, uma pessoa, que está esperando, uma resposta, do Senhor, sabe, uma pessoa, que precisa, de um sinal, de Deus, é muito difícil, você falar, que tem que servir, com alegria, mas a palavra, é que nós devemos, servir, para a vida, e nós devemos, confiar, nas provas, da vida, porque os discípulos, uma vez, perguntaram, Senhor, e eu assim, largamos tudo, largamos família, largamos casas, paredes, roupas, aí, o que tinha faltado, naquele momento, a Deus? Nada, é assim, como nós estamos, no mundo, as pessoas não entendem, as pessoas, estamos juntos, nós somos, no mundo, nós somos, os salvos, e se perguntam, para nós, 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 meninas, ou vocês, servem ao Senhor, se vocês, não servem ao Senhor, vocês, não servem quem? São quem, não é esse caminho, ou é o céu, ou é o inferno, e as pessoas, acham que nós, somos os salvos, os regais, mas, que vocês, não, 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 confio, mas, é alegro, porque as minhas esperanças, são do Senhor, não, é alegro, porque eu confio nele, eu sei que tudo ele falar, tudo ele fala, tudo pode, porque ele tem uma pressa, tem uma bola, mas, não, mas, não, 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 esses momentos de atribuições, mas tem que ter o ânimo porque ele tem sido, Jesus tem sido humano, nós podemos vencer também, nós somos vencedores nós somos nós que vencedores porque nós confiamos em Jesus e ele está no nome dele, para nós não nos salve demônios, para nós virar as pessoas que vivem no nome dele para convivermos as pessoas em nome dele ele está no nome do caráter até você tem que não falar do Senhor é só confiar as pessoas tem que querer, sabe o que nós achamos, mas em eles, as pessoas tem que ter os seus apontos, as pessoas querendo, a ponto de vista ele diz ei, Deus vai te dar uma casa, ei Deus vai te dar um carro sabe, que merece os teus teus, Deus tem que a gente fica perseverando na presença dele ele tem que a gente ver confiar nele ele tem que estar sem possibilidade aquilo que faltou na sua vida, ele vai subindo, ele vai realizar a sua vida, mas para você querer, mas para você acreditarmos em nome de Jesus no nome do Senhor no nome dele não perdemos os sobrecaribados nos cuidar da vida porque eles não devem deixar suas preocupações aos pés do Senhor Jesus resolveu a olhar para as mãos de céu que não trabalham que não trabalham e nem semeiam porém o nosso Pai nos alemão isso está escrito em uma coisa que eu tenho a vocês a partir do versículo 25 se assim que o Deus sustenta os animais assim que as aves que não contam não semeiam Jesus dá um fruto para isso Jesus dá água para eles imagina para nós que somos imagens sem beleza dele nós devemos ter uma vida santificada sem a santidade diz o Senhor e aos irmãos e ao Senhor em Hebreus capítulo 12 capítulo 14 que é que como Deus pode ter o fiel que é o fiel aleluia e nós não vamos esperar somente em Cristo o verdadeiro Cristo não que espera a volta de vista não está preocupado com as coisas pelas da vida está escrito em 1 Coríntios no versículo 15 em versículo 19 e não se deixam bater pelas especulações isso está escrito empolgando-nos que nós não podemos não aderir as manipulações dos conflitos nós devemos com a fé sabe tem 26 anos e tem os sonhos e projetos na vida da frente tem os meus sonhos em particular mas a partir do dia que eu prometi ao Senhor ele chegar a luz dele ele sabe os meus sonhos é organização de casarmos de ter uma família desejo de ter filhos desejo de ter uma casa sabe de ter uma vida como se tivesse um pouco que eu não tenho não reclamando mas prometido na fé mas o primeiro de tudo eu uso salto salto do meu que eu vivi no Senhor mostrou comunhão a Deus eu vou saber que isso é que eu tentar fazer além de precar uma vez um mês além de precar uma vez um mês eu queria algo a mais para obedecer o Senhor eu estou conversando com o ministro pelo menos uma vez um mês também na cabeça para obedecer na perna a gente tem que buscar o Senhor tem que tentar evoluir no chamado do cristério de Deus que vocês não vejam essa ver vergonha eu sei que é difícil que as pessoas que eu coloco tanto o microfone é difícil eu logo sei que o microfone eu falo muito eu não falo mais por isso eu não falo mais por isso eu não falo mais por isso porque Deus me usou nisso desde pequeno e eu vi sabe o que passou de um dia chegar e pegar o evangelho eu cheguei à igreja eu cheguei aqui no meu lado cheguei perdido eu não sabia o que era Jesus eu olhava o pastor pegar eu vi pessoas se perdendo pessoas se visitando a vida e o milhoso com os olhos e eu queria não te oferecer isso ao Senhor e hoje o Senhor diz o marido vem não tínhamos que eu veste para a minha família e para mim filhos a esposa não damos o Senhor e disse pela palavra do Senhor para lhe damos o Senhor porque a satisfação está muito grande não tem preço não tem preço não tem preço está aqui e nós temos que guardar a palavra de Deus a palavra de Deus vem a dama para os nossos pés que está escrito em Salmos em Salmos no verso 105 o cristão que espera a vida de Cristo precisa esconder a palavra do Senhor no seu coração que está escrito na vida de Salmos 119 esperando a vida de Cristo com fé e confiança temos que esperar a vida de Cristo alegres confiáveis e felizes a palavra do Senhor porque nós nos encontramos a tua volta podia ser agora eu fico muito triste de ver essas cadeiras vazias mas eu falo ao Senhor todos os dias da minha vida que nós vamos nos cantos que a gente cheia nós queremos ver a Deus adoradores pessoas que querem ser convertidas pessoas que querem ser chegar aqui e se levantar ajoelhar louvar o Senhor sabe ser transformado não para quem ele é não para quem ele faz mas para quem ele é porque ele é nosso Senhor ele é um alto ao longo de cinco livros nós devemos se confiar nós devemos acreditar as promessas dele nós devemos acreditar quem está próximo da sua volta nós devemos estar aqui sabe aqui vigilante pelaquele que está por mim amém e vai ser nada o versículo do livro diz assim então o Senhor o Filho do Homem aparecerá no céu como os seus povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com o poder e grande dobro amém que vocês possam confiar nesse Deus que nós somos nós porque eu não venho de ser Deus e Satanás também não venho de ser Satanás nós nós vamos confiar confiar nos milagres que ele tem feito nos dias de hoje as pessoas não pediu mais o milagre você quer ver o milagre do Senhor agora você quer ver o milagre do Senhor agora olha o maldito de vocês vocês são milagres do Senhor vocês se conviveram a obra e a obra dele ele tem um plano para a tua vida ele tem um plano para o projeto não só para você e não ser um canal assim como pessoas foram um canal para a minha vida oraram e mostraram por mim hoje eu estou sendo um canal para as pessoas que precisam existem pessoas na minha casa existem pessoas que precisam para o Senhor que precisam de mostrar a Ele que precisam nesse final que somos nós sabe a salvação que é a nossa vida sabe que é a nossa vida de nós sobre isso sabe nós não temos nada nós não temos outro empate sabe simplesmente nós não estamos sabe em um carro ou a casa sabe mas uma caminhão do lar nós não não é uma caminhão que tem não não tem dia que está em sol não tem dia que está em felicidade mas a felicidade é para o lugar também nós somos um milagre do Senhor vocês possam acreditar vocês possam acreditar que Deus pode fazer um milagre que faz pessoas que você tem que desagradar faça você abrir a sua boca glorificando o Senhor faça você comentar e lhe dar uma palavra de Senhor na sua simplicidade eu vejo as pessoas aí agora pegando o Evangelho eu não falo isso porque existem pessoas que ainda estão cedidas pessoas que estão com fervor com fogo com o coração de Deus no Senhor eu não falo isso porque Deus não tem esse primário que não deixou amém mostrar a simplicidade do Brasil mesmo do jeito que você quer mesmo do jeito que você quer nós não somos perfeitos nós não somos pessoas pessoas perguntadas para falar bem eu falo de inglês não somos coletores não somos em várias línguas mas o principal é o manual da vida é o manual do Senhor é o manual simples que o Senhor nos deu ele disse assim e de empregar o Evangelho eu posso e de faça uma matéria muito similar e de empregar o Evangelho para o Evangelho que não tem que ser ação assim como nós estamos salvos para o Senhor mas na cada dia nós estamos confiados e acreditarmos porque assim que o Senhor está dentro ele criou as águas e os mares do planeta mas de nós eles estão chegando em nós até o momento e o espaço agora está próximo e nós vamos com tudo amém? que vocês possam concluir a nossa matéria e nós vamos porque vocês não alemão do trabalho dele e nós não se colocar como ele não se preocupar como ele como ele tem que ser o Senhor como ele tem que ser o Senhor é que o homem tem que ser na sua presença é que a gente não foi de vida essa roupa que você veste é que a gente não é que a gente da sua vida não vai acontecer é que a gente traz entre todos os movimentos a gente do nosso e de Deus que o nosso é que o Senhor o Senhor de Deus que o nosso paz não é que a gente não é que a gente essa paz é a geração amém? Amém? Meus Amém? Meus eu posso assinar a vontade de ver amém? 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 Obrigado.